O Banco Central anunciou que retomará o processo de devolução de valores esquecidos pelos clientes em contas bancárias. Segundo a autoridade, há cerca de 3,6 bilhões disponíveis para saque e cerca de 32 milhões de brasileiros que ainda teriam saldo a receber. E desse total, cerca de 500 mil pessoas teriam direito a recuperar mais de mil reais. Além de saldos esquecidos em contas e aplicações financeiras, espera-se que a próxima fase contemple o estorno de tarifas cobradas de forma indevida pelas instituições financeiras e obrigações de crédito que não estão previstas em contrato. Mas não há ainda uma data oficial para os saques voltarem a acontecer. E você, tem algum dinheiro esquecido por aí? Corre atrás! Wellington Felipe, repórter da TV Brasil de Norte a Sul. Repórter TV Brasil de Norte a Sul. Oferecimento, pneu certo. Chega de pneu errado, vem pra pneu certo. Bom lixo, seu lixo no lugar certo. Chega de pneu 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 certo. Obrigado.